Eita forrazão! Não, alô você de casa, obrigado meu sábado, obrigado galera, obrigado moçada, essa é a banda de Bia Cardoso, na sua TV, que bom, que satisfação estarmos juntos mais uma vez, a partir de agora invadindo a sua TV com muita emoção, com muita alegria, eu sou o The Gidlos Albuquerque, o pepeteiro de açúcar, no abro nem pro trem, carregado de brinquedo nessa aqui ó, você que tá em casa, grande abraço, satisfação, tá com você, não só o The Gidlos, mas a minha caravana de pepeteiros. Hoje o quarteto, Lina Vitorino, bom dia querida, você tá bem? Estou ótima, maravilha Maravilha, tudo de bem aqui no terraço, né? Tranquilo? Maravilha 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 Vem de amor, beija, de que eu sou pra mim Se seu amor, beija, seu amor Pra tocar nos corações apaixonados O talento da emoção, obrigado DJ, obrigado meu filho Porque a partir de agora, no ritmo da emoção Já no palco do terraço, a casa linda de Fortaleza Eu tenho minha Cardoso e a minha amiga Jaque A partir de agora, o som do shot dá emoção de alegria Pra quem gosta de forró, pra quem gosta de alegria Como é que é o nome dessa banda menina? Lina Vitorino Shot Show Vamos nós! Olha a partida, olha o swing, é Pinha Cardoso e Shot Show Agora mais forrozeira do Brasil Bora, Jaquelinez Eita, banda velha Ô, bicho bom E crazy é o que tem Doutor Manoela Deixei amigos em baladas pra brigar com você Você jurou que eu nunca ia me arrepender Mudei a minha vida pra viver esse amor Briguei com a minha família, matei a alma mentir Pra sair escondido com você por aí Já fiz a cura que meu coração duvidou Agora é com você Quem mandou prometer Você me deixava se arrepender Pra que você falou de amor Me ganhou, me ganhou, me prendeu O que será que aconteceu? Você só me ensinou a te amar e te amar E aí, como é que vai ficar? E aí, como é que vai ficar? Pra que você falou de amor Quem mandou, me ganhou, me ganhou, me prendeu O que será que aconteceu? Você só me ensinou a te amar e te amar E aí, como é que vai ficar? Vida, boqueca, o pepiteiro Ele gosta dessa música, janguinense E essa é a música nossa, amigo É nossa Renato Moreno, Nego Moreno Bora aqui, do beijão Vai, borrazão Sucesso, não É show, show Se mora, minha banda, vai a boa Vai, vai Pula, meu pipoca Pula, 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 pula Vai, vai Vencei Amigas de baladas pra ficar com você Você jurou que eu nunca ia me arrepender Mudei a minha vida pra viver esse amor Por quê? Briguei Com a minha família, matei a aula, menti Já saí cantidos com você por aí Já fiz douturas que meu coração duvidou Agora é com você Que mandou pro meu pé Se me deixar mais ia revender Pra que você falou de amor Quem ganhou, me prendeu E o que será que aconteceu? Você só me ensinou a chanar e chanar E aí, Vinha Cardoso, como é que vai virar? Vai, 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 vai Pra que você falou de amor Quem ganhou, me prendeu E o que será que aconteceu? Você só me ensinou a chanar e chanar E aí, como é que vai ficar? Sucesso nosso Todo o estado do Ceará Vendo o Peptero na TV Com esse som estupendo de Mauro O som, ou som medonho Aqui é impossível de você ficar rouco com o Vinha Cardoso Muito bom, muito bom Mauro, você é gente boa, mercadoria sem nota Direto do Terraço A melhor terça-feira, quarta, quinta, sete, sábado, domingo Aqui só não tem festa e na segunda Mas o resto aqui é bem rasinho É o som de Vinha Cardoso e o sucesso do Brasil Minha querida Lena Vitorina, a famosa e conhecida Mulher Marobinha Por gentileza, tira isso aqui Está na hora de nós falarmos aqui nesse programa Da Propostes Gente, olha A Propostes, empresa que atua no mercado há 20 anos Agora em parceria com as grandes empresas Aplicador de tecnologia para lançar Na construção civil moderna Uma linha completa de pisos Blocos de concreto Premoldados, cruzetas, meio-fios E a grande novidade Que são os pisos intertravados da Propostes Os famosos bloquetes Se você está construindo, se você está reformando O nome é Propostes O telefone é de De Flávio Menino Rapaz 3463 4578 Propostes Está aqui no programa do Peptero Dela TV Com Guido Albuquerque E toda a sua comitiva de pepitas Gente, olha Deixa eu aproveitar aqui para você que está em casa Chamar aqui o VT da minha cola preferida Cola do Brasil Cola tem nome Cola é sucesso Qual é a sua cola preferida? Patrícia Buscaime A mulher arrochadinha Com certeza Cola maluca Cola maluca Cola pé O que você nem imagina Beleza Falei aqui no programa da minha cola preferida Viu? Binha, binha Cola maluca Agora eu falo aqui de Moça Flotins Nesse momento Patrícia Buscaime Lino Vitorino As pepitas Aqui do programa Destilam aqui no show do Peptero Dela TV Porque quando você usa Moça Flotins Você conquista a sua liberdade E encanta as pessoas com a sua beleza E a sensualidade São peças feitas no mais alto padrão de qualidade Que deixa você em sintonia com a moda Vista Moça 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 Que é Moça Flot É isso mesmo Porque você merece andar na moda Então use Moça Flot Sabia que onde eu passo em Fortaleza Vem aquelas meninas bonitas Viu Jorge Luiz Aquelas gatas Elas estão de Moça Flot São lindas e maravilhosas Porque Moça Flot é moda É Eu estou observando você Coisa de rico Seu filho ou a mãe Vamos pescar né Minha querida Fala aqui nessa promoção maravilhosa Porque está chegando aí Nós estamos aí na reta final do mês de maio Tá Vem aí pessoal Próximo dia 29 Jacozão Clube na Calcaia Bora meu patrão Valdemir Daqui a pouquinho tem aqui no programa O abacate e o meu querido desmatelado Próximo dia 29 No Jacozão tem o som de Pisada Forrozeira Tem o som de chapéu de couro E ainda bota pra valer Bota pra valer É bom demais Querida Helena Vitorina Fala aqui da promoção Dos namorados É isso mesmo Você que está em casa Nos escutando agora Promoção do dia dos namorados Manda um e-mail Para showdopepteiro na tv Arroba hotmail.com Fazendo aí uma declaração Para o seu namorado Ou para a sua namorada É isso mesmo Você concorrerá A uns prêmios aqui Olha só o que eu vou falar agora Um dia de beleza No salão Gabi Araújo Para a mulher Uma pizza na pizzaria Cristalha E também você concorrerá A um jantar romântico No dia 12 de junho Aqui no Terraço Hein galera Bom demais A gente vai namorar A gente vai dançar Bem coladinho Paixão para cá Paixão vem para lá Fala aqui da promoção também Terraço Terraço Quarta-feira de 29 A partir das 22h A partir das 22h Quer que tenha menina rochadinha É isso mesmo Na véspera de feriado Tem roda de samba No Terraço Bar Com os grupos Mesura E Deixe em Off Mulheres na lista Liberadas até as 23h Vem para cá Vem para cá Vem para cá você também Para você que está em casa Na sua telinha no canal 8 TV Cidade Tem mais Pinha 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 Cardoso Salta Pichote show Repertório novo Para a galera Que não quer casar os homens Essas mulheres Ficam chateadas né A gente canta essa canção Assim Vai Vou Prefiro o ouro de panamão E ficar tempo É muito melhor Que aliança no dedo Prefiro o ouro de panamão E ficar tempo É muito melhor Que aliança no dedo Eita banda Vem a boa É a minha Cardoso É chate show Bora rover Nego bom Vem Com o ouro de panamão As gatinhas se atraem Pode chegar Na mesa do papai Tô bebendo Tô zoando Tô curtindo de verdade E aliança no dedo Quer dizer Olha Prefiro o ouro de panamão E ficar tempo É muito melhor Que aliança no dedo Prefiro o ouro de panamão E ficar tempo É muito melhor Que aliança no dedo Olha Prefiro o ouro de panamão E ficar tempo É muito melhor Que aliança no dedo Eita banda É muito melhor Que aliança no dedo Não quero nada sério Quero beber Ficar Nada de compromisso Nem aí pra amar Quero não Tem que ser só uma brincadeira Nada de compromisso Nem aí pra amar Olha Prefiro o ouro de panamão E ficar tempo É muito melhor Que aliança no dedo Prefiro o ouro de panamão Que aliança no dedo Não quero nada sério Não quero nada sério Quero o bebê ficar Nada de compromisso Nem aí Olha Prefiro o ouro de panamão E ficar tempo É muito melhor Que aliança no dedo Prefiro o ouro de panamão E ficar tempo É muito melhor Que aliança no dedo Prefiro o ouro de panamão Simbora Show do pepiteiro Volta já Oferecimento Moça Flor O jeans que veste bem Cola maluca Qualidade Preço justo Atacadão forte tudo Brinquedos e presentes CRA Sua marca de camisaria Age Sportwear Vem aí O maior e melhor arraiar do Ceará Muito arrasta pé Com grandes atrações Não perca Agilidade Investir a moda da galera Sua praia Sua onda É Age Sportwear Age Sportwear Siga seu estilo Vista esse clima Age é agilidade Age é emoção Age é sua praia Age é sua estação Navegue com a gente no nosso site www.agesport.com.br A sua praia Sua onda Age Sportwear Venha você também Conhecer a mais nova loja Das farmácias Droga Félix Oferecendo a você O melhor atendimento E acima de tudo A qualidade que você merece Preço baixo Prazo E atendimento de primeira Você só encontra Nas farmácias Droga Félix Droga Félix Há 25 anos cuidando bem Da sua saúde Nova loja Avenida Godufredo Maciel 6062 Tela entrega 3296-3232 Droga Félix Cuidando melhor Da sua saúde Na mão no arriba Cintura sola Da meia volta Dança Kuduro Não me canse agora Que do sol não empieza Dove na cabeça Dança Kuduro Eita mundo Todo mundo Dança Kuduro Até Peptero De Guido Luzabuqueque Dança bundão assim Pra você na sua telinha Obrigado DJ Obrigado DJ Obrigado DJ Olha gente Em nome da marca Que me veste na mídia nacional Age Sportwear Pra você garotão estiloso Andar na moda Tem que usar Age Sportwear É aquelas peças lindas Com a marca Age Sportwear Meu amigo Renan Grande abraço Alô Chave Alô Gessa Alô Cristina Laleca Loja no centro de Fortaleza Tristão Gonçalves 382 do Barroso Amaro Bandeira 834 Também na avenida Na avenida não Ali na querida Princesa Bel Ao lado do Beco de la Poeira Lá você tem A nossa marca A marca de sucesso Que é Age Sportwear O nosso telefone Pra você que tem a sua lojinha Tem a sua boutique Em todo o Ceará Vem da nossa TV O nosso telefone 8532741995 Eu queria receber aqui no programa Meu querido O palhaço Que é o nosso querido Desmantelado Desmantelado Como diria Com o amigo meu Em conexão com O abacate O abacate Que é o Beto Kett Que agora deixou de ser Locutor Ele chega por aí Dizendo que é o Guido Ele chega por aí Dizendo que é o Guido Parece 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 Deixa eu pegar Por gentileza Lenda Vitorino Tira aí Tira o óculos Eu estou muito feliz Estar aqui nesse programa Maravilhoso Ele aqui Se aquecer Ele Esse aqui Chega por aí Dizendo Eu sou o Guido Albuquerque Estou sabendo de uma história Não vou contar aqui no programa Porque eu tenho respeito Para que o meu prezado Telespectador Estou sabendo que você Estou fazendo alguma Prezepada aí Estou sabendo da história E o Beto Kett Ele está passando Estive na minha casada É O que é que você faz No seu show O abacate Faz tudo O que é isso tudo O que é isso tudo A gente canta A gente faz Mó putaria Nós interagimos juntos Que é geralmente Que está no palco As pessoas Mota lá Daquela piada Aí eu começo a escutar aquela Porque na realidade É assim Todo artista tem um sonho No meu caso Meu maior sonho Era com ser São Paulo Graças a Deus Eu realizei Por quê? Porque quando você tem Um objetivo Que é alcançá-lo Você consegue Certo A mais para você tentar Meu maior sonho Era com ser São Paulo Graças a Deus Eu realizei meu sonho Saí do Ceará Fui para São Paulo Para perder Falar bonito Quando eu cheguei em São Paulo Eu vou te dizer Vou te dizer Peraí da viagem Aí eu me disse assim Eu disse assim Eu vou conhecer São Paulo Aí fui para São Paulo Para perder Falar bonito Aí tinha uma senhora Assim no aeroporto de Guarulho Desse jeito Assim olha Eu disse Minha senhora me faça favor Quer gravar de novo? Minha senhora faça favor Eu vim diretamente De São Paulo Do Ceará para cá Para perder Falar bonito Aqui em São Paulo Ela disse perfeitamente Ô palavra linda A senhora falou perfeitamente Ela disse naturalmente Naturalmente A senhora falou Ela disse lógico Essas três palavras Com a pedida Nunca mais não me esquecer Aí voltei para o Ceará Aí na madrugada Eu estampei de bala Péi Eu vou olhar um cara morto Quando eu estou olhando Quem chegou? A polícia A polícia desceu logo Com as pistolas na mão Apontou para o morto Apontou para mim Apontou para mim Apontou para o morto O policial se manifestou E perguntou Foi você que matou o rapaz? Eu disse perfeitamente Você está presente naturalmente Você rapaz é muito Mas é lógico As três palavras Quem quiser contratar você Você tem telefone? Olha você Eu posso falar Essa piada aqui Viu Vinha Ele já foi lá No nosso programa Da 3FM Todo dia A gente está de umas quatro A mesma piada do programa Eu tenho mais repertório Se você quiser deixar Uma hora que eu conto Você quer que eu conto Uma hora de piada Mas se você quiser Falar isso aí Eu lembro naquele dia Quando você estava A Luciana Arbando E tu estava no forró Aí inclusive Eu estava até dançando No forró com o Fânio Colega meu Tu lembra do Fânio? Eu disse assim Foi embora para o forró O Fânio Aí nós fomos Aí eu cheguei Comecei a deixar forró E o Fânio também Eu disse Fânio Vai lá naquela mesa Sama aquela menina Para dançar Olha o jeito do Fânio Sama a menina Para dançar Amigo que é? Não entendei não O que é? Não precisa não Já jantei Me diz Me diz Não foi não? Foi desse jeito Aí tudo bem Resumindo Posso continuar? Bora Como diria Helena Vitor Já que está dentro Está dentro Deixa dentro Pois é Aí eu disse Fânio Fânio Você não vai arrumar Não Eu tinha a cara de carro Peguei o carro Do amigo E emprestado Fui para casa No meio do caminho Comecei a me seguir Do lado das meninas Eu dirigi no carro Dizendo Fânio Aquela menina é bonita O rei do Fânio Fânio Mas aquela outra Ela é bonita Fânio Mas aquela outra Ela é bonita Fânio Quando eu fui avisar Que a outra menina Ela é bonita Eu tirei a atenção Da direção Foi mesmo Se do porto Pá Eu disse Fânio O cara Como é? Toma para fome Não mesmo Se eu corria Parou nesse carro Eu disse Fânio 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 Mas Pô Pode dizer minha agenda Pode dizer minha agenda Eu quero só o seu contato Meu contato Porque esse programa aqui É do meu tamanho Mal começa e termina É mesmo? É É, tá certo É porque fica Ficando isso Olha, o meu contato Passou É 8512 0048 Se por acaso Ele tinha ocupado Ele liga para o outro É 8512 0048 Então você pode ligar Para o do Abacate Que é 8512 0048 Ou tem uma pacada Da minha vizinha 8512 0048 O dia primeiro Vamos falar O que é o vizinho? O dia primeiro? Lá no Copacabana Copacabana Na vizinha? O dia primeiro O dia primeiro É? O dia primeiro Eu posso dizer O dia que eu vou dar também? Olha, no dia 4 Eu estou em Mossoró 4 de junho 4 de junho Mossoró, dia 4 Aí dia 5 Eu estou em Natal Eu estou em Natal E depois você pega o microfone Passa que o tempo acabou Então está certo Ninguém não desmata lá Dá um abraço, querido Vai pulando Deixa eu dizer que estou Vou chamar o forró Vou chamar o vizinho Vou chamar o vizinho Do dia 6 de julho Na casa nossa Salto o som do Bia Cardoso Parou, acabou, acabou Agora eles vão ficar mais nós aqui Vamos cantar em homenagem As mulheres agora, viu Só pra elas O homem agora é chamado de otário Tereirum terará Tereirum terará Vida boa de mulher que tem otário pra gachar Tereirum terará Tereirum terará Ela vive só gachando Trabalhando pra pagar Música do meu amigo Rogério Lopes Eita, nego bom A Bia Cardoso e Xochô Puxa o válido Lançou, meu nego bom Crazy Coke 10 Aconte, abacate Vida boa é da minha mulher Eu sempre faço tudo, tudo, tudo o que ela quer Dinheiro pra cabelo, pulseira e cordão Só pra mama de loja, mesmo assim eu abro mão Só pensando ela chique, uso o melhor batom Daquele que nem beijo e nem água tira o tom Só pra fazer as unhas, de olho no spa Mas nunca quer saber quem é que vai pagar Ela só quer saber De curtir, curtir Se é pra gachar no shopping, não tá nem aí Ela só quer saber De se embelezar Mas nunca quer saber quem é que vai pagar Tereirum terará Tereirum terará Vida boa é de matelado Tereirum terará Tereirum terará Ela vive só gachando Trabalhando pra pagar Tereirum terará Tereirum terará Tereirum terará Tereirum terará Usa o melhor batom Daquele que nem beijo e nem água tira o tom Só pra fazer as unhas, de olho no spa Mas nunca quer saber quem é que vai pagar Ela só quer saber De curtir, curtir Se é pra gachar no shopping, não tá nem aí Ela só quer saber De se embelezar Mas nunca quer saber quem é que vai pagar Tereirum terará Tereirum terará Vida boa é de mulher que tem otário pra gachar Tereirum terará Tereirum terará Ela vive só gachando Trabalhando pra pagar Tereirum terará Tereirum terará Tereirum terará Tereirum terará Tereirum terará Tereirum terará Ela vive só gachando Trabalhando pra pagar B100 Com certeza Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe fica calado, já diria, homem do forró, forró, beleza, gente, olha, próximo dia, próximo dia agora, dia 29 de maio, véspera de feriado, lá no Jacozão Clube na Calcaia, tem lotação, tem multidão com pisada forrozeira, tem no sucesso de chapéu, chapéu, chapéu de couro, é bom demais. Segura aqui, por favor, minha querida Pepita, Lena Vitorina, o nome dela, a famosa e conhecida mulher Arrochadinha, não, aqui é a mulher, mulher Arrochadinha, mulher Arrochadinha, aqui é a nossa Lena, a Patrícia Busgaib, essa aqui é a nossa mulher Marominha, em nome da FreeCell, gente, FreeCell celular, gente, olha, diga alô para todo mundo, com os aparelhos de última tecnologia que a FreeCell oferece, inclusive, tem um presente do seu namorado, são 10 anos no mercado, sempre praticando os melhores preços, onde tem, onde shopping tem FreeCell, onde você encontra FreeCell, minha querida, Lena Vitorina, bota para atorar a manivela, agora é com você, não vai amarelar não, minha filha. É isso mesmo, você encontra FreeCell celulares, no Shopping Central, loja 28 Centro, também tem no Vias Shopping, Terro, loja 148, também você vai encontrar, aonde? FreeCell? No Norte Shopping, primeiro piso, loja 421, é isso mesmo, também no Shopping Camelo 2, loja 16, no centro, Shopping Diogo, loja A21, no centro também, Norte Shopping Maracanau, Shopping Benfica, segundo piso, aí também tem FreeCell, gente, lá na loja 204, isso mesmo, e também no Shopping Ander, loja 124, primeiro piso. Na grande Calcaia, né, o Ian D. Shopping, em Calcaia, lá também tem Free, 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 que é? Céu. Aí a desenrolada toda. Meu balé realmente é uma bilé que trabalha, porque é um balé que... É uma seleção brasileira, né? É a seleção brasileira de futebol. Só centroavante aí. Aqui é de sensualidade. É, ché. Aqui é de beleza. Em nome do meu Pratik Barba, Bia Cardoso, tá na hora de tirar a barba, ficar bem jovem, bem menino rapaz. Gente, olha você, homem moderno que não pode perder tempo nas atividades simples do dia a dia, como fazer a famosa barba. Tem que conhecer o Pratik Barba, gente. Pratik Barba é o jeito fácil de tirar a barba e ficar com aquela pele bem lisinha de verdade. Pratik Barba é um produto 100% confiável, usado e aprovado pelos homens mais exigentes, assim como Bia Cardoso. E tem um detalhe interessante, é que o Pratik Barba, ele vem na versão plus e na versão suave. Tem o cabo longo, tem a alumina inglesa. Quer dizer, por que pagar mais caro, grandão, meu querido graudão, se você tem Jonathan, se você tem o Pratik Barba, filho? É, Pratik Barba, qualidade e preço justo, telefone 0800-709-3330. Daqui a pouquinho, meus amores, matéria linda, matéria fantástica. Estivemos em Pacajus, 78 anos de emancipação política. Lá é a terra do Caju. Porque agora eu falo aqui, vou vender agora presente. Vou vender brinquedo, utensílios para lá, cama, mesa, banho. Gente, a tacada é um forte de tudo. São mais de 100 mil itens para você. Brinquedo nacional importado é na forte de tudo que garante o menor preço. Já está chegando o dia dos namorados. Dê um presente, o amor da sua vida. A paixão da sua vida, da forte de tudo. General Sampaio, 1300, Messejana, Pé Gentino Maia, 316, o nosso telefone, 3474-8900. Abraçar o meu patrãozinho, Macília, Dona Ivone. Alô, Ivone, ela é Manuela, grande abraço. Alô, minha querida, grande Conceição, lá na Capuga da Bernarda, todo domingo vendo pepeteiro. Alô, Sarai, velho, o nome da fera. Vamos mais uma, minha Cardoso. A gente vai trazer aqui, agora fechar aqui com o que, Bia? Jaque Lins, bote pra lascar. Jaque, minha filha, menina, moça. Você é desenrolada, viu? Você é desenrolada. Você trouxe pra sua banda uma grande cantora. Obrigada, olha, Guido. Eu fico feliz com mais uma cantora que passa com a... Toda cantora que vem trabalhar, mas eu, quando começa a engrossar o pescoço, o pessoal leva. Mas é assim mesmo, é natural. Meu amigo, porque você é pé quente. Eu estou ajudando, graças a Deus. Você é pé quente, tem o sangue bom. Graças a Deus. Deus, ele é maravilhoso. Mas se a Jaque me deixar, eu mando ela de rota pra São Paulo, viu? É mesmo, quem está lhe mandando aqui um abraço é meu patrão, o Bistequinho, o cara que tem a melhor iluminação do Brasil e do mundo, que é a Clip Luz. Na hora, na hora que a gente precisar, é só ligar pro homem. É, só ligar, tá aí o telefone aparecendo na tela, ó. Telefone do homem aí. Bora, Bistequinha. Jaque Lins. Volta o som, Jaque, solta a manivela, minha filha. Sabe o que é, Jaque? Não. Ai, Marração. Você é só, senhor, na banda do Vinha Cardoso, no show do Pepepeiro. A mulherada e vazia, os calcãs do planeta. Os homens ficam pianinho, vai descendo, caladinho. Os homens ficam pianinho, vai descendo, caladinho. Pi, pi, pianinho, ca, ca, caladinho. Piripi, pi, 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 pianinho. Eu disse pi, pi, pianinho. Bora, Demézio. Pi, 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 pianinho. Beijão. Um homem que não dá na linha e dá beijão. Vai ficar presa, coleira, igual calçãs e madame. Eu disse pi, pi, pianinho. Ca, ca, caladinho. Piripi, pi, pi, pianinho. Ca, ca, caladinho. Pi, 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 pianinho. Ca, 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 ca. A linha Trend Collection da Fisgada Moda Feminina traz um mix de grandes tendências para o inverno 2013. Preto e Branco, Militarismo, Metalizado e Animal Print. Uma coleção rica em detalhes, bordados de pedraria, recortes a laser, aplicações de taxas, spikes e correntes. Garantimos as peças mais desejadas da estação e as trends que estão bombando no mundo fashion. Use Fisgada Moda Feminina. Agilidade em vestir a moda da galera. Agilidade em vestir a sua praia, sua onda é AgiSportWare. AgiSportWare. Siga seu estilo, vista esse clima. Agi é agilidade, agi é emoção, agi é a sua praia, agi é sua estação. Navegue com a gente no nosso site www.agisport.com.br A sua praia, sua onda é AgiSportWare. Agilidade em vestir a sua praia, sua onda é AgiSportWare. Quem vai estar com a gente é meu amigo Saraiva, o capangelo merão do meu querido Sirano é o nome dele. Essa moçada que não perde o pepeteiro na TV. Abraçar aqui o meu querido amigo Xavier, o Gessa, a Cristina, todo mundo da AgiSportWare. Abraçar aqui meu querido Marcinho do Atacadão Forte Tudo. Essa moçada que acredita no Guido Albuquerque. Gente, olha, eu tive recentemente lá na empresa. Deixa eu mostrar aqui no meu iPad. Segura por gentileza aqui minha menina moça, menina marombinha. Por gentileza, eu tive recentemente lá no meu amigo Alfredão. Alfredão é o homem da Construtop Barroso e Alfredo Supermercados, cara a cara com economia. Na Construtop Barroso você encontra material elétrico, hidráulico, tintas, tijolos, telhas, verragens, cerâmicas e muito mais. No Alfredo Supermercados você encontra a maior variedade de produtos e cereais com ofertas fresquinhas. É uma delícia. Construtop Barroso e Alfredo Supermercados, rua Capitão Valdemar de Paulo Lima, 1050 do querido Barroso. Telefone 3229-2721. Alfredão, você mora nesse meu coração, meu filho, sem pagar uma ruela. Olha gente, quarta-feira dia 29, a partir das 22 horas, véspera de feriado, tem roda de samba no Terraço Bar e Restor. Com os grupos, mesura e deixa em off, gente. Mulheres na lista, liberadas até as 23 horas. Informações, 8664-7156. www.terrasso.terrassobar.com.br Essa casa lindona. Alô, minha querida Cristiane, alô, Claudinha, toda moçada que faz essa casa linda que é terraço. Diga aí, menina, moça, promoção do Dia dos Namorados chegando. Dê um presente, um amor da sua vida. É isso mesmo, você quer ganhar vários prêmios aqui no Show do Pepiteiro na TV, Dia dos Namorados tem promoção aqui, hein, gente. Então, manda um e-mail para showdopepiteiro na TV, arroba hotmail.com, que você vai concorrer. Olha só o que tem por aqui, um jantar super bacana, viu, dia 12 de junho para você e seu namorado aqui no terraço. Quem não queria, né, gente, jantar no Dia dos Namorados, super bacana. E olha só, para a mulher, tem também o Salão Gabi Araújo, vai lhe oferecer um dia de beleza, viu, é isso mesmo. E também uma pizza na Pizzaria Cristalha, olha só, manda um e-mail para a gente. Você pode também mandar um e-mail para a gente ou então acessar a gente no Facebook. Então não perde essa promoção. Fechado, 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 porque agora, daqui a pouquinho, essa matéria ficou estupenda. Pacajus, o Ézilo Safadão, Lagosta Bronzeada, próximo domingo, tem Canários do Reino, essa banda maravilhosa. Próximo domingo tem Aviões do Forró, tem Solteirões. É por isso, Hermann, que o nosso programa está com a audiência internacional, meu filho. E pop é total, porque a gente tem atração, tem novidade, o nosso programa aqui, o nosso foco é exatamente forró. O nosso foco é forró. É ou não é, menina? Menina que é, Patrícia Buscaibe. Isso mesmo, por isso que é sucesso. Que é sucesso. Fala aí sucesso, olha aqui essas peças lindas, ó. Olha aí, meu querido, você que está em casa nesse momento vendo a gente, toda mulher tem um jeitinho especial de ser. Ah, mas eu tenho certeza que vocês vão adorar a coleção da fisgada moda feminina, roupa suave, provocante, fashion, né? Atrevida, ousada e com estilo inconfundível. Fisgada moda feminina sempre ligada na tendência, com variedade e estampas exclusivas. Ah, Patrícia, o que é que você está usando, bebê? Estou usando esse lindo shortinho jeans desfiadinho com essa linda blusa cropped do preto e branco. Está super na moda, né? Olha só, cara, porque você é torcedora do Ceará também. E você, Helena Vitorino? É isso mesmo, eu estou usando fisgada moda feminina. Olha só, essa blusa cropped, super na moda, né? Com esse shortinho lindo, olha só, gente. Para você que anda na moda, tem que usar a fisgada moda feminina. Muito bem, muito bem, vamos abraçar o patrão Júnior vendo aqui nesse momento o Peptero na TV. Olha que logomarca bonita, aqui um close aqui, né? Olha que esse close aqui no Peptero na TV, logomarca bacana, né? Show do Peptero na TV, porque agora a gente vai trazer no programa. Direto de Pacajus, 78 anos de emancipação. Meu querido prefeito, Marcos Paixão, jovem talento, jovem rapaz. A partir de agora, tem garoto safado, lagosta bronzeada, no show do Peptero na TV. Solta a matéria, menino herma. Para você ligado aqui no show do Peptero na TV, a partir de agora, 78 anos de emancipação política. Pacajus, trazendo o show, já no palco, na emoção, na alegria. No show do Peptero na TV, ele está chegando no palco, no palanque, na emoção. O nome dele é o Wesley do Safadão. E aí, Pacajus! Onde está a matéria? Se você quiser, vai a luta ir pra seguir, a diversão. E me dá, 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 me dá. Música Falando em beleza, eu estou com essas duas belezas do lado A Miss Pacajus 2014 e 2013 Me fala uma coisa, primeiro fala o seu nome para os nossos telespectadores Depois me mata uma curiosidade Meu nome é Larissa, eu sou a Miss Pacajus 2014 Larissa, o que foi preciso? Qual foi o tipo de esforço que você fez Quando você foi participar desse concurso? A gente deu uma preparação, todo um processo A gente se prepara muito, concorre, mas nem sempre a gente ganha Mas nesse eu tive a felicidade de ganhar e está sendo muito bom Mariana, eu estou sabendo que vocês duas são irmãs? É, foi coincidência do destino A minha irmã foi eleita esse ano, um sábado passado E é muito gratificante, estou muito feliz por passar a coroa Por estar em família, né? E é isso Opa, opa, opa Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa A minha irmã foi eleita Meu querido Marcos Paixão, mas que prazer, ser satisfação ter você aqui no show do Pepitendo na TV, TV Cidade para todo o Ceará, tudo bem Marcos? Tudo bem Guido, é um prazer estar aqui com você no show do Pepitendo, aqui em Pacajus, você visitando Pacajus, para mim é uma honra receber você, falar para essa galera que acompanha o seu programa, é muito importante, a gente está aqui hoje fechando 78 anos de Pacajus. Pacajus vive um novo momento e a gente quer abrir o nosso coração, receber esse povo Pacajus, sobretudo o povo da região que vem aqui, você que é nosso amigo, a gente fecha já com essas bandas aqui que são sucesso do estado e nacional também, abrir o coração e dizer Pacajus está feliz, porque é um novo momento, 78 anos, muitos motivos para fechejar. Já se passaram Marcos praticamente 5 meses da sua administração, como é que está a situação hoje de Pacajus? Olha, realmente nós pegamos o município com dificuldades, mas a gente está pouco a pouco organizando a casa, firmando as bases, para a gente poder crescer com solidez. Estamos investindo na saúde, estamos investindo na educação, na infraestrutura, para que o município possa se reorganizar e possa, enfim, dar qualidade de vida para as pessoas. Aliás, o povo de Pacajus está de parabéns, 78 anos não são 78 dias e você, eu conheço seu talento, seu caráter, a sua personalidade, eu acho que o povo de Pacajus está de parabéns, ter um prefeito jovem, talentoso, polivalente, eu acho que hoje nessa noite de gala, noite maravilhosa, 78 anos, grandes atrações, problema tem, mas problema é para ser resolvido. E você é um prefeito de ponta, parabéns Marquinhos, sucesso, porque é uma eterna paixão. Muito obrigado Guido pelo seu apoio, a sua presença aqui muito nos dignifica, você que é um amigo de muito tempo, tem torcido por Pacajus, você, em todos os momentos que você veio aqui, você sempre fez essa torcida forte por nós, por nossa família, sobretudo por esse povo pacajuense. Porque você é bom caráter. Muito obrigado. É uma questão de tempo para que possa desarnar a administração, já começa a sinalizar positivamente, dá para acreditar, viu, a gente vê que ele é equilibrado, é sóbrio, é honesto, é probo e a partir daí que a gente pode direcionar um grande gestor. Aurino, meu querido, presidente da Câmara Municipal de Pacajus, como é que você vê 78 anos nessa noite de gala, festa linda, grandes atrações. Pacajus viveu seis dias de assinatura de ordem de serviço, posto de saúde, inauguração de colégio, assinatura de ordem de serviço, de pavimentações, assinatura de ordem de serviço de uma grande faculdade para atender mais de mil alunos, Pacajus, Paco de Paixão, parabéns. Grande vereador, Reginaldo do PT. Tudo bem, Reginaldo? Tudo bem, Guido, é uma satisfação você estar aqui na nossa festa de 38 anos, você que já é par do nosso projeto. Vereadora Lívia, que representa para você 78 anos, emancipação política, nessa noite tão bacana, tão gostosa que é Pacajus. Eu acho que Pacajus está de parabéns, porque é uma cidade em desenvolvimento e já tem um grande comércio, né, Pacajus é um trevo aqui entre Cascavel, Chorozinho. Horizonte, Ocara. E eu acho que nós temos muito que comemorar isso, temos que comemorar a grande mudança que nós fizemos no ano de 2012, tanto na Câmara Municipal como na Prefeitura. Eu acho que é isso, eu acho que Pacajus vive um novo momento, um momento muito otimista e eu acho que nós vamos levar Pacajus para ser a grande cidade da região metropolitana. A revista acontece do meu querido Carlos Eduardo, o rei da paródia, e você também que trabalhou na campanha do meu querido Marcos Pachão, né? Trabalhei aqui, nós estivemos aqui juntos, acreditamos e damos o carimbo, a gente deu o carimbo para o Marcos Pachão e hoje ele prefeito, e um grande prefeito. Pode aguardar que o Marcos Pachão vai ser o melhor prefeito que Pacajus já teve. Hoje, dia 26 de maio, o mês derradeiro de maio, mês das mães, das noivas, das flores, uma mensagem para esse povo de Pacajus e, por que não dizer, para o Fortalecense também. Muito bem, eu quero desejar muita paz, muita saúde, eu peço a Deus que alcance os corações, que dê serenidade a cada família, estou aqui com a minha esposa, que é a minha metade, estou muito feliz de estar aqui hoje. Quero desejar para os seus telestatadores, que lhe acompanham, para o povo de Pacajus, que acompanha também o seu programa e para todos os fortalecenses. Muita saúde, muita alegria, muita fé, sobretudo muito otimismo e saber que Deus está do nosso lado, para nos dar força, sobretudo sabedoria, para vencer os obstáculos. Deus vai, a cada dia, nos dar oportunidade para vencermos e fazermos, a cada dia, quem está ao nosso redor, ser mais felizes. O nome da primeira-dama? Rochelle Pachão, minha esposa, secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Pacajus, está aqui comigo, trabalhando forte aqui em Pacajus para fazer as coisas acontecerem. 12 de junho, dia dos namorados, que tal uma declaração de amor para fechar aqui o pé pelo Dela TV? Muito bem, eu quero dizer para minha esposa que ela é minha princesa, sempre foi, e desde a primeira vez que eu a vi, eu me apaixonei por ela. E eu nunca tive dúvida de que ela é o grande presente de Deus para a minha vida. Cadê o peixe? 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 Peixe, uma matéria estupenda no Peptero, vem aí no programa, gente. Canares do reino, vem aí o sucesso também de aviões do forró, vem solteirões do forró, tudo isso aqui no nosso programa, que todo domingo só dá o meu, o seu, o nosso. Show do pepiteiro na TV. Olha gente, deixa eu falar aqui no programa da C.R.A. A C.R.A. apresenta a sua seleção de camisas, cada peça mais linda do que a outra, peças especiais para revendedores, vista e recomende, viu bem, Cardoso? C.R.A., sua marca de camisaria, garotinho. Galpão da Felicidade, Box 41, 42 e 43, centro comercial, catedral, loja 75 e 76, no Galpão Pop também tem C.R.A., na rua José Avelino, Box 496, o nosso telefone 32749258. Abraçar aqui meu patrão, Cláudio, parceiro do Guido, parceiro aqui do nosso programa. Paloma, alô Tânia querida, bom dia, bom dia, bom dia, vendo aqui o pepiteiro na TV, porque agora com a voz da minha querida Paloma, vai chamar o VT da melhor cola do Brasil e do mundo. Esta cola tem nome naquela ali, Paloma! Cola maluca! Cola maluca, cola pé, o que você nem imagina. Está aí a minha cola preferida, cola maluca, porque agora eu falo aqui de Swift, uma delícia, salsicha aperitivo. Hoje é domingão, daqui a pouquinho o Binha Cardoso vai pegar sua caravana, vai tomar aquela geladinha. Binha Cardoso que já perdeu 20 quilos, lá na academia do grande gente boa, que é meu querido Fenelon. Parece o Himen, pelos poderes de Glasgow, eu tenho a força. O meu querido Binha Cardoso, daqui a pouquinho vai pegar aquela salsicha aperitivo Swift, que é uma delícia, vai tomar aquela geladinha. Ele tirou a geladinha, tomando agora é o uísque, não é minha? É, estou sabendo, meu filho. E ela tem um detalhe a mais, diga para mim, diga para mim, diga para mim o que eu digo aqui para você que está em casa, olha aí. É isso mesmo, salsicha Swift tem um detalhe gostoso, viu gente, que é gostinho de limão e é levemente picante, uma delícia. Olha você tomando aquele uísque gostoso, aquele vinho bacana, né? Aí você tem de aperitivo uma salsicha Swift, eu quero é mais. Em Fortaleza, GD7 Distributor 33887777. Alô Chico Wellington, alô Lutson, alô Donis, alô Ranieri, alô meu amigo Sérgio Caldas, torcedor do nosso Coringão. Gente boa, alô você torcedor do Ceará, Patrícia Busgaib, Ceará foi campeão, o Cearense foi tricampeão, não conseguiu vencer sequer o ano Guarani, mas foi campeão. Só mais um pouquinho da matéria de Pacajus, chama aí Helena Vitor, olhando aquela ali, vai gatona. Solta aí, Herma, se garanta. Se você quiser acordar é pra seguir a direção, liga, 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 liga. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma coleção rica em detalhes, bordados de pedraria, recortes a laser, aplicações de taxas, spikes e correntes. Garantimos as peças mais desejadas da estação e as trends que estão bombando no mundo fashion. Fuse Fisgada, moda feminina. Agilidade em vestir a moda da galera. Sua praia, sua onda é AgiSportWare. AgiSportWare. Siga seu estilo, vista esse clima. Agi é agilidade. Agi é emoção. Agi é a sua praia. Agi é sua estação. Navegue com a gente no nosso site www.agisport.com.br A sua praia, sua onda é AgiSportWare. Venha você também conhecer a mais nova loja das farmácias Droga Félix. Oferecendo a você o melhor atendimento e acima de tudo a qualidade que você merece. Preço baixo, prazo e atendimento de primeira, você só encontra nas farmácias Droga Félix. Droga Félix. Há 25 anos cuidando bem da sua saúde. Nova loja, Avenida Godufredo Maciel 6062. Tela entrega 3296-3232. Droga Félix. Cuidando melhor da sua saúde. Esse é o som, meu filho do DJ, Cris Pietorres. Você que está em casa na sua televisão. Que bom, rapaz, que bom. Meu amigo DJzinho, rapaz. Quem quiser fazer uma balada, uma festa medonha. Quem quiser te contratar, com o telefone DJ Cris. É o nome da fela que é Torres. Tem a fanpage DJ Cris Torres. Quem quiser me seguir no Instagram também. Arroba DJ Cris Torres 2012. E também tem um projeto que eu tenho por fora. Que eu toco com outro DJ amigo meu. Sounds and Feelings. E você fica por dentro das baladas que a gente está tocando. Eita, balada vem pra cá. Balada vem pra lá. Aqui, ó, Raimão. Dançando, 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 dançando também. Falou DJ, para o som. Vinha Cardoso. Aliás, a sua banda, só tem gente massa, só tem cabra que se garante aí, né? Aí só tem os meninos novos, mas são veterano no forró, viu? O sanfoneiro, como é o nome dele? Jorge Levi. Passou pelo forró do Moído. Passou pelo Pirata. Tocou com o Dojo Valdantas. Tocou com muita gente boa. Esse aí é passado na casca do óleo. Isso aí, até no rabo da jumenta ele passou lá no interior, viu? E apresentei o resto da galera. Aqui no Zabomba é o Pipoca, né? É o Pipoquinha. Mais conhecido do que... Mais conhecido do que Punho de Reite. É. Aqui na guitarra o Manuel também tocou comigo no Moído. Também. Tocou agora com as coleguinhas, saiu, tá tocando com a gente. Aqui no sax do Fabiano, que... É o Fabiano, ó. No estouro, do ferro na boneca, no auge, o Fabiano era aquele sax que tocava lá, é ele. Cadê o nosso que... Briola, hein, rapaz? Briola tá com uma banda de novo lá no Rio Grande do Novo. Aqui no baixo tem o Rafinha, que vem do Chapéu de Couro também, é uma banda de nome. E na bateria tem o Esquerdinho, o Erius, que tocou comigo no Moído. Tocou no Ferro na Boneca, tocou no Solteirões, tocou em várias bandas. Bota mais um aí da Bia Cardoso, né, garota? Bora, meu coração, tá chamando música de Bia Cardoso, o Rodriguinho lá de São Paulo. Eita, banda velha boa! E aqui a gente deve em Crazy Gork 10, é. E é bom, meu Deus. Ô, Jaqueline! Hoje eu estou sofrendo de amor, a coisa boa, a saudade dói demais. Não consigo arrancar essa dor no meu peito. Eu te amo, mas só tenho você pra ficar aqui pertinho de mim. Meu coração tá chamando, 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 não faz assim. Minha vida tá passando, passando, não faz assim. Quero você pra ser feliz. Meu coração tá chamando, 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 não faz assim. Minha vida tá passando, passando, passando. Quero você pra ser feliz. Hoje eu estou sofrendo de amor. A saudade saudade, não faz assim. Não consigo arrancar essa dor do meu peito Eu te amo, mas só tenho você Pra ficar aqui pertinho de mim O meu corpo necessita do seu dolor Vim correndo, vê se volta pra mim Teu coração tá chamando, chamando, chamando Não faz assim de rio, não Minha vida tá passando, passando, passando Quero você pra ser feliz Ô, música linda! Teu coração tá chamando, chamando, chamando Não faz assim de rio, não Minha vida tá passando, passando, passando Quero você pra ser feliz Sucesso em Minha Cardoso e Short Show! Esse sucesso! Pioninho, 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 pioninho Baixinho, 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 baixinho Que é o vivo, Gui da Mulher Música bacana Minha Cardoso, obrigado moçada Fala aqui no programa, aqui do Pepteiro Da nossa querida moça Flo Dins, o Dins que veste bem Deixa a mulher bonitona, lindona nesse momento Desfilando aqui, viu Mauro? Só as pepitas, elas estão usando a moça Flo Moça, 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 moça Flo Dins É cada peça que combina com você Pra você andar na moda, você tem que usar a moça Flo realmente Porque é sucesso total Moça Flo Dins aqui, é o Dins que veste bem Free Cell Onde tem uma loja Free Cell tem economia pra todo mundo É com você, Lena Vitorina, nome da fera dormida Não faz mais ninguém, nem acordada também Diga lá menina moça É isso mesmo, Free Cell celulares, hein gente Diga alô pra todo mundo com os aparelhos de última tecnologia Que a Free Cell oferece São 10 anos no mercado, sempre praticando os menores preços Então, onde tem um shopping, tem Free Cell celulares Olha, Shopping Central, loja 28 no centro Shopping Via Sul, térreo, loja 148 Shopping Camelo 2, loja 16 no centro Também tem no Norte Shopping, hein gente Primeiro piso, loja 421 Também tem no Shopping Diogo, loja A, centro 21, viu É isso mesmo, no Shopping Diogo é na loja 21 Norte Shopping Maracanau, Shopping Benfica Segundo piso, loja 204 Shopping Iandê, loja 124, primeiro piso em Maracanau É calcaia, filha, não é Maracanau não Iandê é Maracanau não, é calcaia Né, meu patrão Giovanni Alon Grande, grande figura Yuri, rapaz, grande abraço Vem daqui o Pepe Tendo na TV Eu vou dar um presente pra minha cardoso Um Pratik Barba É, cabo longo, lama na inglesa Por que pagar mais caro se você tem qualidade e prejuízo com Pratik Barba Sola E tem um detalhe interessante pra você Meu prezado telespectador que tá aí nesse momento vendo o nosso programa O Pratik Barba é sucesso total Peça pela Companhia Brasil O telefone 0800 709 3330 Como eu diria Nandinho Por que pagar mais caro se você tem qualidade e preço Justo, meu amor É assim que a banda toca A banda toca desta forma, minha filha As peças lindas desse momento da CRA Aparecendo na sua telinha Olha que camisa linda, rapaz Isso é a cara de Bian Cardoso É a cara de Bian Cardoso Passando aí na sua telinha E você que tem sua boutique, sua lojinha Pode revender a CRA Sabe onde você encontra a CRA? Vou passar a bola pra minha querida Patrícia Busgai É o nome dela Que ela vai passar agora os endereços Onde você encontra a nossa querida CRA É com você, menina Pepita É isso mesmo Você encontra a CRA no Galpão da Felicidade Nos box 41, 42 e 43 No Centro Comercial Catedral Lojas 75 e 76 Galpão Pop na Rua Jovelino José Avelino Isso, bebê Box 496 Telefone da CRA É 3274-9258 Aqui o Pepita É o descobridor de talentos É uma faculdade Eu vou descobrindo os talentos Os talentos do Pepita Olha que a menina Elas aqui do programa As quatro gatinhas As quatro pepitas A minha querida Mônica A menina também Que é a Paloma E a menina Menina Lina Vitorina E a menina Patrícia Busgaib Elas estão aí Preparadas Porque Quem cuida delas Adivinha Qual o salão de beleza Filha amada Quer um salão de beleza Com estrutura Grandes profissionais E amplo estacionamento Você encontra no salão Gabi Araújo Que fica na rua Leonardo Mota Número 2450 Você tem que ir lá Você vai adorar Valeu Patrícia Busgaib Binha Cardoso Hoje é domingão 26 de maio Onde você vai cantar Meu filho rapaz Chamarei Peguei você Rapaz Incrível que pareça Hoje Binha Cardoso Não está tocando Está descansando Está pescando A gente está chegando A festa de Cascavel Foi muito legal Foi bacana Muito bacana E também a gente tocou O aniversário da Simone Ex-cantora do Moí Fizemos um monte A festa dela Rapaz Que coisa bacana Mostra aí a agenda Você está falando Agora eu vou mostrar Aqui o dia 29 Na casa Véspera de feriado Casa de Rebou Com a festa da galera Da Sonzum Agora também a Sonzum Está vendendo Binha Cardoso Meu amigo Ferreirinha Emanuel Gugel E vem mês de junho Aqui Dia primeiro Eusébio Dia dois Forró da Luísa É particular Dia quatro Quiterianópolis Dia sete Tabuleiro do Norte Dia oito O que é isso aqui Meu Deus Particular também Dia quinze Particular Paracuru E Itapipoca Dia vinte e um Maceió Alagoas E vinte e dois Aqui da Banserjipe Dia vinte e três Bahia Dia vinte e quatro Eusébio de novo Aí vem aqui dia Dia vinte e cinco Dia vinte e cinco Isso tudo em junho, né? Caririassu Caririassu Dia vinte e seis Maureti Dia vinte e sete Parambu Dia vinte e oito Pedra Branca Dia vinte e nove Amontada E dia trinta Novo Oriente E fechou o programa Eita, é Maxwell Botando pra lascar Nesse interior aí, viu? Pra essa aqui A moçada do terraço Meu querido A minha querida Cláudia A minha querida Cristiane O nosso amigo O nosso amigo Irami Gente boa Da pizzaria Cristalha É uma pizza bem gostosa Aqui depois da gravação E tome pizza Vamos comer, né? Quer comer pizza? Vamos ganhar uns quilinhos Pra perder de novo, né? Como é que quer emagrecer Mais desse jeito? É só uma vez na semana Gente, muito obrigado Meu povo Obrigado, Bia Cardoso Minha amiga Jaquinha Menino Toda a moçada da banda O nosso apreço Nosso carinho O meu amigo Saraiva Abraçando o meu amigo Fernando de Granja Fernando Viana Gente boa Vendo o pepiteiro Próximo domingo De volta, pepiteiro Vamos com a derradeira De Bia Cardoso Pra fechar com chave de ouro Show de pepiteiro Vem aí Luciana que é Ribeiro Luciana que é Ribeiro Tchau Se eu ligar meu paredão E enche de biru Em cima do meu carro Fazendo lulu Se eu ligar meu paredão Lixo de biru Em cima do meu carro Fazendo lulu Glululugu Balançando meu carro Pulando no capô Vamos lá Balançando meu carro Bilando Pulando no capô De camisa dá slap Short dá de mel O cara é mal Vende da reina até o céu Quando fica perru Só conta fica nu Esse cara é um biru Quando fica perru Só conta fica nu A coxa Esse cara é um biru Vai dançando meu carro, pulando no capô Vai dançando meu carro, pulando no capô Vai dançando meu carro, olha pulando no capô Eita, abacate que vou até lá Dois palhaços mais no final do Brasil É, vai! Eita, abacate que vou até lá